Vamos ver Nutella qual que é o próximo jogo que a gente pode jogar agora Muito bem, é o jogo do Pilar que acontecerá agora A gente vai jogar, duas pessoas vão jogar E a gente vai precisar de duas pessoas da plateia Por quê? Essa pessoa da plateia, essas pessoas Vão completar a nossa frase Que a gente não tiver quando faltar ideia pra gente Beleza? Pra isso vamos ver quem joga Nutella Paulinha Taka Trombeck Trombeck, você pega uma pessoa Posso escolher ela por lá? Pega uma pessoa, você, você é Trombeck Alguém que daria pra um bom Pilar Quem daria pra um bom Pilar? Você, você que é pra te faz? Pode ser, pode ser Eu nem acho que ela é tão bonita, fala sério Como que é a sua nome? Larissa Larissa, bem-vinda ao palco, do que na categoria? Uma salve de palco para Larissa Eu vou pegar outro aqui Como que é o seu nome? Paulo Como? Paulo Tadinho, gente Tô brincando Ô Paulo, você participaria com a gente? Não Outro dia Pega outro, pega outro 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 dia Vou pegar você, como que é o seu nome? Vitor Vitor, você é com os anos? Você passa a fazer ou não? Vem com a gente Uma moça simpática aqui Ou se você tivesse um caminhão, o que que você escreveria na rabeira do caminhão? Nós capota, manda um breve Sacanagem, sacanagem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, gente, me ajuda Ai, gente, me ajuda Ai, gente, me ajuda Ai, gente, me ajuda Ai, gente, me ajuda, pelo amor de Deus Socorro Socorro O que que foi? Rick Martin, que bom que você tá aqui É, caiu, meu cachorro caiu no vão entre o metrô e a plataforma Olha, se você quiser cachorro, a gente tem cachorro de vários tamanhos Aqui a gente pode te dar um dos presentes Não, eu não quero um cachorro novo, eu quero o meu, eu não quero que ele morra Você não sabe que o cachorro pro dono... É muito importante? É muito importante? O cachorro pro dono é muito importante Senhora, eu sei que é muito importante Por isso nós tratamos os cachorros aqui Como se estivéssemos tratando pessoas de altíssima linhagem Nós damos... Leite Leite Nós damos... Vodka Vodka Nós damos... Papo na bunda É uma suruba que a gente faz aqui Senhor, meu Deus do céu, morreu meu cachorro Isso demorou tanto tempo pra salvar meu cachorro que... Ele se espatipou Ele se espatipou Tadinho Ah, meu Deus Deixa eu pegar Rolou um óleo Tenta encaixar aqui, por favor A senhora já jogou o brinquedo de montar? A gente pode montar ele e de repente com choque elétrico ele vai voltar... A tremer A tremer Eu não quero um cachorro epilético, eu quero um cachorro normal Não, mas ele começa tremendo e depois ele... Sobrevive Sobrevive Ah, sim Como a minha tia que fala, ah, vai viver, vai viver Tremeu, tremeu, tremeu Um dia temer o tanto que caiu entre o voo da plataforma Um morcego entrou no rabo dela Saiu pela boca Quando ela foi tirar... Ela não achou ele Ela não achou ele Nossa Quando ela... Você entendeu? Quando ela foi tirar... Não achou Ó O seu cachorro Era... Gay Gay Você comeu meu cachorro? Mas o rabo tá aqui, eu vou puxar até ele sair Eu comi, sim Ele era gay Olha, senhor Eu nunca mais volto nesse metrô Eu vou te denunciar e a partir de hoje a sua vida está condenada A morte A morte Tem brinde, tem brinde Tem brinde Tem um brinde, tem um brinde aqui, ó Tem um brinde aqui, ó Um brinde Um brinde Um brinde, viu? Obrigado